Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira por aqui e hoje, gente, eu acordei com vontade de mexer nesse cabelo. Gente, eu já tava assim, inquieta, e eu pensei, não, hoje eu vou mexer nesse cabelo e vou compartilhar com vocês. Dê certo ou der errado, vocês vão ver aí, gente, o que vai dar. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de mexer no meu cabelo. Medo não faz parte de mim quando se trata de cabelo. Eu já mexi no meu cabelo várias vezes, já cortei, já pintei, já fiz mexer sozinha, já fiz várias coisas sozinha. Então, eu não tenho medo. E hoje eu vou, gente, clarear o meu cabelo, né? Na verdade, eu vou clarear mais pras pontas, a raiz vai ficar dessa cor mesmo, porque eu tô incomodada com o meu cabelo escuro. Eu sempre gostei mais do meu cabelo mais claro, que eu acho que realça mais os cachos. E desde quando eu cortei meu cabelo, né, saiu as partes claras do meu cabelo e desde então eu não mexi de novo. Eu pintei uma vez, só que ao invés de clarear, escureceu, né? Porque eu já tinha tintura no cabelo, né, e tal, então acabou ficando mais escuro. Até que deu uma desbotada, vocês podem ver que na ponta tá um pouco mais claro, tá vendo? É mais ou menos dessa cor que eu vou querer deixar o meu cabelo quase todo, né? O comprimento e as pontas dele. Eu vi muitos vídeos no YouTube, muitos mesmo, e decidi o que eu quero fazer, gente. E eu vou arriscar fazer hoje em casa. Aí muita gente fala assim, nossa, Letícia, por que você não vai no salão e tudo? Gente, eu tenho medo de salão, sinceramente, porque até hoje eu não tive muita sorte com cabeleireiro. Às vezes eu ia cortar o cabelo, pedia pra cortar dois dedos, saia de lá com cinco dedos a menos. E assim vai. E desde quando também eu resolvi voltar com o meu cabelo cacheado, eu tenho muito medo de ir no salão e acabar alisando o meu cabelo, dependendo do que forem fazer. Então eu tenho muito medo disso. Então eu prefiro fazer em casa, porque se der tudo errado, pelo menos foi eu que fiz, né, gente? Agora, quando você vai no salão e sai insatisfeito, eu acho que é pior. Não desmerecendo o cabeleireiro, porque tem muitos cabeleireiros bons, mas eu ainda não tive essa sorte, tá? Então eu prefiro fazer em casa, né? É uma escolha minha, porque aí eu faço do meu jeito, entendeu? Quem sabe um dia ainda a gente acha um cabeleireiro de confiança pra mexer no cabelo da gente. Mas no momento eu prefiro fazer em casa. Já fiz várias coisas. Tem até um vídeo aqui no canal de quando eu fiz as mechas, né? E ficou ótimo. Mas de tudo, se der errado, a gente tá com uma tinta depois, corta, faz alguma coisa, né? Porque o cabelo cresce e a gente conserta. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês aí o que eu vou fazer nesse cabelinho. Né? Já comprei algumas coisas ali. E vocês vão acompanhando aí o meu dia. Espero muito que vocês gostem, tá? Vou mostrando o meu dia pra vocês. Se der errado esse cabelo, depois a gente compra uma tinta e passa, tá bom? Então já deixa aquele like aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E vamos lá conferir mais um vídeo. E hoje, gente, estamos com o pedreiro em casa. Continuamos aqui na saga, né? De colocar o piso. Meu tio tá lá na área gourmet colocando lá o piso, né? E o Cláudio vai estar mexendo aqui na frente, né? Depois eu mostro pra vocês. É, o Bernardo tá aqui, gente, ó. Brincando aqui. Fala oi. Oi. Tá brincando com os brinquedinhos. Né, filho? Aham. E, gente, essa noite choveu por aqui. Deu até uma refrescada, sabe? Mas agora já tá começando a ficar muito quente, muito abafado. Mas eu tô achando que vai chover mais tarde, porque já tá muito, muito abafado, né? Mas a chuvinha foi boa, viu? Porque refrescou. Mas já tá abafando de novo. Olha só, gente. Tá nublado o tempo, tá vendo? Mas tá abafado que vocês não têm noção. E agora vamos lá, né, gente? Já vou mexer nesse cabelo já. Porque eu já quero ver o que vai dar. O que eu vou fazer no meu cabelo hoje vai ser a champuzada, gente. Que é basicamente uma descoloração. É que a gente coloca shampoo também. A gente usa pó descolorante, água oxigenada e shampoo. Eu acompanho a Ananda Chaves. Que ela fez isso no cabelo dela, né? Eu acho o cabelo dela maravilhoso. Isso ficou lindo. E tem tempos que eu tô pensando em fazer isso. Mas eu ficava pensando, ah, será que eu faço? Será que eu não faço? E agora eu decidi fazer de vez. Então vamos ver o que vai dar. Eu vou seguir direitinho o que ela mostra no vídeo dela, né? E vamos ver se vai ficar igual, né? O dela. Porque cada cabelo abre de uma forma diferente. Mas aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Gente, isso não é um tutorial. Não tô ensinando ninguém a fazer nada, não. Só tô compartilhando com vocês o que eu vou fazer aqui no meu cabelo. Porque eu sei que depois, né, se der certo, vocês vão me perguntar o que eu fiz, querer saber. Então é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Parece que a shampoo usada é usada pra tirar, né, um pouco, se você tem coloração no seu cabelo, pra tirar um pouco da tinta. É pra preparar pra você pintar. Algo assim, eu não entendo nada disso. Então eu resolvi fazer dessa forma que ela fez, que eu achei que ficou bem bonito. Os cachos dela continuam bem bonitos. Não danificou. Então eu vou seguir o passo a passo direitinho do que ela fez. Olha só, gente, já preparei tudo aqui, né? Aí eu separei aqui pó descolorante. Eu comprei desse Lightner, né, da Klaes. Ele clareia até nove tons, né? Esse é menta e aloe vera. E eu comprei dois pra ter certeza que vai dar, né, a quantidade. Aí eu peguei um shampoo. Peguei esse aqui da Nieli Gold, de caixa do seu jeito. É bom usar um shampoo hidratante, né, mais hidratante. Aí eu peguei esse aqui e uma água oxigenada de dez volumes, tá? Que foi o que ela usou lá. Então eu vou fazer igualzinha ela fez, porque o cabelo dela ficou lindo. Aí eu separei aqui uma xícara de café, porque ela usa essa medida aqui pra poder medir direitinho. Aqui tem uma colherzinha descartável e a vasilhinha que eu vou misturar tudo pra tá fazendo essa shampoo usada, tá? Aí eu vou colocar uma xícara de café de pó descolorante. Se não é esse pó descolorante, tem cheiro de menta mesmo, então... Eu vou colocar aqui. Aí eu coloco uma xícara de café também de água oxigenada de dez volumes. E uma xícara de shampoo. Agora a gente vem e mistura tudo isso aqui, gente. Mistura muito bem, tá? Aí ficou assim, gente, a mistura, tá vendo? Vou misturar mais um pouquinho aqui, que tem uns pelotinhas. Tá vendo? Parece que deu bastante quantidade, viu? Acho que vai sobrar. Vou tirar o coque aqui do meu cabelo pra vocês verem como que ele tá. Ó, esse é o antes do meu cabelo, gente. Ele tá mega escuro, tá vendo? Ó, as pontas dele tá começando a dar uma clareada, ó. Tá vendo? Uma desbotada. Que era a cor que tava antes. Eu queria que ficasse essa cor aqui, ó, no comprimento do cabelo. Só a raiz mais escura, entendeu? Ó, como é que tá? Então tá bem mais escuro. E esse é o antes, ó. Meu cabelo tá seco, né? E tá sujo. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou molhar ele, porque é isso que ela faz. Ela molha o cabelo, né? Então eu vou lá molhar ele. E prender aqui na frente do cabelo. Que é como ela faz. Já molhei meu cabelo, gente. E prendi aqui, ó. Fiquei todo pra frente e prendi aqui. Fiquei uma luva pra começar a passar. Tá, eu vou passar aqui no rabo de cavalo. Com muito cuidado, né? É, procurando envolver todos os fios pra não ficar manchado. Pra tudo ficar uniforme. E deixar agir de 30 a 40 minutos, né? Aí eu vou olhar lá quanto que ela deixou. Mas é bom ir observando. A minha ponta já tá bem mais clara, né? Olha. Minha ponta tá mais clarinha. Agora pra cá tá mais escuro. Aí eu vou começar a passar. Coloquei uma toalha aqui pra se caso cair, né? Não sujar minha blusa. Gente, que trem forte esse negócio, viu? Arde o olho, que é uma maravilha. Misericórdia. E tem produto demais aqui, viu? A panela de pressão começou lá, gente. Tem produto demais aqui. Vai sobrar demais. Ela colocou papel alumínio. Gente, mas eu não vou colocar não, porque eu quero ir observando a cor, sabe? Eu quero que vai devagar mesmo pra eu ir observando a cor que tá ficando. Mas vamos aguardar. Gente, lavei o cabelo, olha só. Deu uma descolorida, né? Não dá pra ver direito, porque o cabelo ainda tá muito molhado. Tem umas partes que deu uma secada, mas eu acho que só vai dar pra ver depois que eu finalizar. Ó, as partes que secou, tá dando pra ver aí, né? Dá pra ver mesmo depois que secar, finalizar, aí vai dar pra ver direitinho como é que ficou. Mas eu fui lá fora mais na claridade, dá pra ver que ficou bem mais claro, né? Mas aí, ó, tá assim meu cabelo, né? Já lavei direitinho. E agora eu vou tratar o meu cabelo, né? Porque o cabelo resseca um pouco, fica um pouco áspero. Então, eu vou tratar antes de finalizar. Aí eu tenho essa queratina líquida aqui, ó. Tá vendo? Eu vou rifar aqui no comprimento e pontas do meu cabelo. Vou deixar agindo durante 10 minutos. E depois eu vou vir com a máscara de hidratação. Que é essa aqui da Nieli Gold, ó. Que é da mesma linha do shampoo que eu usei. Né? Vou vir com a máscara de hidratação enluvando. Ainda que a queratina no meu cabelo, tá? Vou deixar ela sozinha 10 minutos. Deu os 10 minutos eu venho enluvando com essa máscara aqui da Nieli Gold. E vou colocar um pouquinho de azeite também no meio pra fazer uma hidronutrição. Tá? Tá tratando o cabelo, tá? Só depois que eu fizer isso aí, eu vou deixar agir por uns 30 minutos, né? A hidratação. Só depois que eu fizer isso aí, eu enxave e finalizo com o condicionador. Aí agora, ó, vou vir aqui borrifando. Música Se inscreva no canal. 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 Mas é super simples de fazer. Aqui no prato, gente, eu coloco dois ovos. Pra cada omelete que eu vou fazer, né? Aí eu dou a batidinha assim, ó. Na mão mesmo. Depois que eu bati bem, gente, eu venho colocando um pouquinho de sal, pimenta do reino e um pouquinho de orégano. Meu pouquinho, vocês já sabem como é que é, né? Aí eu bato mais um pouquinho. Aí agora eu coloco aqui cebola trituradinha, tá? Aqui tem uma cebola triturada, mas pra cada omelete eu uso meia cebola triturada. Então eu vou usar metade dessa cebola aqui. Vou colocar também tomate picadinho. Quantidade que você quiser, tá? Aqui eu piquei dois tomates, porque eles estavam pequenininhos. E gosto de colocar também, gente, queijo parmesão ralado, tá? Eu gosto muito desse queijo parmesão aqui, ó. Quem não gostar é só não colocar, ou pode colocar outro tipo de queijo que você goste. Aí eu vou colocar aqui. Vai escurecer um pouquinho pra vocês, né, gente? A claridade tá entrando muito forte aqui, vai escurecer um pouquinho. Misturo bem, misturadinha. Se quiser colocar uma salsinha, uma cebolinha aqui também pode, tá? Hoje eu tô sem, mas quando eu tenho eu gosto de colocar também. Mas é basicamente isso. Agora é só eu jogar lá na frigideira. Aí aqui na frigideira, gente, eu coloquei aqui no fogo. Eu vou colocar um pouquinho de azeite, mas pode ser também banha de porco, óleo. Vou esperar dar uma aquecidinha pra eu tá colocando aí o omelete. Já aqueceu, aí agora eu venho e jogo aqui, ó. Aí bem rapidinho eu venho espalhando pra ficar bonitinho, né? E agora eu venho e tampo. Ó, tá? Pra abafar e ela cozinhar em cima também pra ficar mais fácil na hora que eu quiser virar. Ó, gente. Tá vendo, ó? Já cozinhou por cima. Aí eu mantenho o fogo baixo pra não queimar. Aí agora eu venho e viro pra dar uma douradinha, né, por cima também. Ai, vamos ver se não quebra. Ó. Dourou até muito de baixo. Porque eu tinha esquecido de abaixar o fogo depois que eu fui abaixar. Mas aí você abaixa o fogo quando você for tampar a frigideira, tá? Depois que doura um pouquinho, eu vou e tiro e ela fica assim. Olha que linda que fica. Aí eu fiz outra ali e vou colocar aqui também pra fazer. Agora eu vou fazer uma saladinha aqui pra gente. E eu vou aproveitar e vou usar esse Max Chef aqui, ó. Que é o ralador 3 em 1 que eu recebi, né, e mostrei pra vocês no vídeo de recebidos. E vou testar aqui junto com vocês. Ó, ele é assim, gente. Olha só que legal. E é bonito, né? Tem uma manivela aqui, ó, que você vai girar pra poder ralar. Tem essa parte aqui que você vai pressionar o alimento pra poder ralar, né? Pra não correr risco de você colocar a mão aqui, o dedo, nem nada. E eu vou usar aqui junto com vocês agora. Não usei ainda, mas é a primeira vez que eu vou usar aqui com vocês. E vamos lá, ó. Ele tem uma ventosa aqui que você coloca em cima da pia e aperta. Porque ele gruda aqui e não tem perigo dele ficar dançando enquanto você tá fazendo aqui a sua salada. Na verdade, gente, a ventosa dele é aqui, ó. Tá vendo? Tem esse botãozinho aqui. Aqui é pra retirar essa parte aqui de cima. Esse botãozinho aqui que gira, ó, ele gira pra cá. E pra lá. Tá vendo? Tem um cadeadinho aqui, ó. No cadeadinho destrancado é porque a ventosa tá solta. Aqui no trancadinho é que vai ficar presinho na bancada. Aí eu vou colocar aqui na bancada e vou girar aqui pra ventosa grudar aqui, ó. Pronto, ó. Tá firme, gente, ó. Não sai, ó. Tá vendo? Tô puxando, não sai. Aí agora eu descasquei aqui uma cenoura e uma beterraba pra gente testar, pra ver se rala direitinho mesmo. Gente, que eu tô muito curiosa pra ver se vai ralar direitinho. Aí eu vou colocar aqui uma vasilha porque é aqui que vai sair, tá? Ele é... a cenoura ou a beterraba raladinha. Eu coloco a vasilhinha aqui, ó, direitinho. E agora a gente coloca o alimento aqui, ó. No caso aqui eu vou colocar a cenoura. E a hora que ela for ficando menorzinha, se eu quiser eu posso usar isso aqui pra pressionar pra usar ela até o fim. Tá? Ó, eu vou girar essa manivela e apertar aqui a cenoura pra ver se vai ralar direitinho, ó. Gente, eu tô chocada. É muito rápido. É muito... Olha aqui, já ralou um monte da cenoura. É muito rápido esse ralador. Olha aqui, ó. Tá vendo que a cenoura tá menorzinha agora? Aí pra não correr o risco de eu colocar o meu dedo aqui e ralar, a gente coloca aqui essa parte aqui pra poder pressionar, ó. Tá vendo? Aí você continua ralando. Gente, olha aqui como ficou raladinha, gente. Olha aqui. Esse aqui é o ralador grosso, mas tem também o ralador fino. Ele vem com três raladores. O ralador grosso, o ralador fino e um que é tipo um fatiador. Que já já eu mostro pra vocês. Olha aqui, gente. Fiquei boba, sem esforço nenhum. Às vezes dá uma preguiça de fazer salada porque você tem que ralar. E esse aqui é muito prático. Achei muito prático. Olha, raladinha a cenoura e você usou até o fim. Agora eu vou ralar a beterraba pra gente ver. Ó, beterraba. Vai caber ela inteira aqui, né? Ó, caber ela inteira porque ela é pequena. Aí você pode pressionar com esse negócio aqui. E ir girando. Gente, tô boba, ó, de verdade com esse aqui, viu? Nossa, olha só. Triturou tudinho, sem nenhum esforço. Ó. Raladinha, gente. A beterraba e a cenoura. Nossa, muito, muito prático. Aí pra você desgrudar ele daqui, ó. Só girar, ele sai. Tá vendo? Gente, muito legal. Aí, ó, tá vendo? Ele vem com esses dois ralos aqui, ó. Que eu tinha até mostrado pra vocês. Esse aqui é o ralador fino. É aquele lá que eu tô usando, é o grosso. E esse aqui é tipo um fatiador. Que dá pra você fazer batata fatiadinha pra fritar. Tipo batata chips. Ou fatiar algum legume, né? E tal. Olha só, gente. Que legal. E é tudo em assinox. Então super resistente. E eu gostei bastante. Testei aqui pela primeira vez com vocês. E eu amei, 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 amei. Eu acho que agora eu vou até fazer mais salada, né? E você pode também ralar queijo também. Tudo que é pra ralar dá uma preguiça, né, gente? Fala a verdade. Eu tenho a maior preguiça. Então acho que super vai me ajudar. Nossa, gostei muito mesmo. E o legal é que ele desmonta todinho pra lavar. Na hora que eu for lavar ele direitinho, eu mostro pra vocês. Mas ele desmonta todinho pra lavar. É muito bom. Eu vou deixar o link desse ralador na descrição do vídeo, tá? Se caso vocês tiverem interesse de adquirir também, tem um ralador desse na sua casa. Porque eu gostei muito, viu, gente? Eu acho que vale super a pena. Nossa, gostei bastante. Dois é pra testar os outros ralos aqui. Aí eu vou deixar o link na descrição, tá? Que aí se vocês quiserem adquirir também, que eu acho que é muito prático. Muito legal mesmo. E parece ser super resistente também. Almoço pronto. Coloquei aqui pra mim, ó. É, aí eu fiz arroz e feijão. Aqui o omelete. Olha como que ele fica lindo, tá vendo? Aí eu parti no meio. Porque fica muito grande o omelete, né? Quando eu como ele inteiro, é quando eu como só ele na janta. Aí no almoço, quando tem arroz e feijão, né? Tem outras coisas, aí eu corto ao meio. Então rende bastante. E aqui a saladinha de cenoura, beterraba ralada, tomate. E coloquei também um pouquinho de pimenta biquinho. Temperei com limão, sal e azeite. Uma delícia, gente. Saladinha. E é isso. Bora lá almoçar. Já almoçamos, gente. Aproveitei e já lavei meu cabelo, né? Já tirei a hidratação. E passei condicionador. Olhando assim, a gente não vê nada, né, gente? Ó. Parece que meu cabelo tá igual antes. Eu tô vendo que nas pontas tá mais claro. Mas eu não sei se pegou aqui mais pra cima igual eu queria. Mas aí eu vou ter que esperar secar pra poder ver. Aí eu mostro pra vocês, né? Como que ficou. Meu cabelo ficou bem macio depois da hidratação. Eu tava achando ele meio áspero. Mas aí ficou bem macio depois dessa hidratação que eu fiz. Uma hidronutrição, né? Na verdade. Aí vamos esperar, gente. Seca, fui lá no sol, olhei. Tem umas partes, assim, bem iluminadas, sabe? Mas molhada, assim, não dá pra perceber, não. Mas de jeito que tá quente aqui, eu acho que rapidinho seca. Aí eu mostro pra vocês como que ficou. Agora tem uma pia aqui cheia de vasilha me esperando, né, gente? Vou aqui organizar a cozinha, que tá uma bagunça. Não fui lavando nada, então só fui acumulando o vasilha. Aí vamos lá, né? Organizar aqui, lavar essas vasilhas, limpar ali o fogão. E bora lá. E bora lá. E bora lá. E bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é super tranquilo de lavar e essa partezinha aqui também sai. Tem esse botãozinho aqui, ó, que você puxa e ela sai, ó. Tá vendo, gente? Ele desmonta todinho pra lavar. É super fácil de lavar, né? E você consegue alcançar todos os cantinhos pra poder deixar ele bem limpinho. E você consegue alcançar todos os cantinhos. E você consegue alcançar todos os cantinhos. E você consegue alcançar todos os cantinhos. Depois a gente vai e guarda, né? Importante deixar tudo limpinho. Como esquentou e choveu, começou a dar muito mosquito. Então eu tava agoniada, eu tava doida pra lavar lá. Já tem um ali voando, gente. Tá dando muito mosquito hoje. Acho que é porque choveu e tá muito abafado, sabe? Mas aí finalizei aqui, graças a Deus. E olha só, gente, o que o Claudio tá aprontando aqui. Olha só, a gente resolveu fazer um detalhe aqui nessa parede aqui. Na verdade, o Claudio sempre falou em fazer um detalhe aqui. Aí ele falou assim, quer saber? Já que a gente já tá colocando piso nas varandas, vamos já aproveitar e já fazer esse detalhe que eu sempre quis fazer, né? A gente foi e escolheu essa cerâmica aí. Chegou ontem, né? E hoje ele começou a colocar, né, amor? Olha só que linda, gente. Ela é tipo uns filetes, né, amor? É um filetezinho, imitando as pedras, né? Ela é linda e combina super com o piso. Ela tá com esses riscos, assim, gente, ó. É uma cera, tá? Que eles colocam pra proteger o piso, não é isso, amor? É uma cera, cara. É, lá, sai. Pra uma não arranhar a outra, olha só. Isso, porque fica uma em cima da outra. Aí, aí depois é só limpar. Mas, gente, olha só como vai ficar lindo esse detalhe. Nossa, eu amei. Picotou a parede, né, pra poder colocar, porque a parede tava pintada. Mas, nossa, eu tô amando esse detalhe. Tá muito lindo. Ela tem uns alto relevo, fica muito lindo, olha. Nossa, gostei muito. Parece pedra, né? Ó, esse é o nome da cerâmica pra vocês. Quem quiser, tiver interesse em saber, né, a referência, ó. O Aztopazio HD. Essa que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Além dessa aqui que o Cláudio comprou, tem essa outra aqui também, gente. Tá vendo? É, nesses barrados que tá aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó, de barrado. Lá embaixo também, na casa, tem esse barrado assim. A gente vai colocar essa aqui, que ela imita tipo um tijolinho, né, amor? Uma pedra. Acho que é tipo uma pedra. Olha, gente. Aí vai colocar essa também, que super combina com o piso. Parece muito aquela ali também, mas é diferente. Olha, que linda. Nossa, achei ela muito linda. Aí, essas duas a gente comprou por esses dias e já chegou ontem, né? Isso. E aí, quando finalizar o piso, aí vem colocando elas aqui, ó. Vai ficar super legal. Coloca lá, amor. Deixa eu ver. Vai ficar super bonito, ó. Olha só, gente. Vai super combinar. Vai ficar muito bom. Aí vai ser ao redor da casa toda. Esse detalhe aí, de pedra. Vai ficar muito bom, gente. Nossa. É da outra cara. Até porque, quando não tinha piso aqui, quando lavava, aí a tinta vai saindo toda, né? E fica feio aqui, vai juntando um pó, uma sujeirinha. Aí colocando, vai ficar tudo arrumadinho. Né? Vai ficar bom demais. Você vai vir aqui, vai deixar o acabamento em cima aqui, ó. Ai, gente. Essa aqui, você pode só passar um pão, já vai estar limpo. Nós estamos felizes demais, né, amor? Nós estamos felizes demais. Tanto nós sonhamos com isso. Aí está assim, gente, essa bagunça toda aí, mas faz parte, né? Tem jeito de fugir disso, não. Gente, agora eu vim pra cá fazer uma vitamina de açaí. Como aqui está muito quente, ninguém está querendo tomar café, assim, né? Nem comer muita coisa, que a gente não fica vontade de comer, mas é tomar, né? As coisas. Aí eu vou fazer uma vitamina de açaí aqui e vou mostrar pra vocês como que eu faço. A gente compra essa caixa aqui de açaí, que vem 5 litros. Olha só. Vem bastante. A gente já tomou bastante e ainda tem muito aqui. E hoje eu vou fazer a vitamina, que fica bem gostosa, né? E vou mostrar pra vocês, que eu já mostrei lá no Instagram e pediram pra eu mostrar aqui também. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente compra essa caixa aqui de açaí porque sai mais em conta, sabe? Do que comprar o potinho com 2 litros e tal. Nessa caixa a gente paga 45 reais com 5 litros de açaí. Então a gente acha que é bem em conta, né? Então sempre a gente gosta de comprar, principalmente no calor, né, gente? Dá muita vontade de tomar. Sai bem mais barato do que você ir em algum lugar e tomar, né? O açaí, assim, na sorveteria e tal. Aí eu vou colocar aqui açaí no liquidificador. Depende da quantidade que você for fazer, viu? Entende? Eu vou no olho mesmo. Coloco uma quantidade aqui. Aí agora aqui eu coloco leite. Vou no olho também, gente, porque aí eu vou bater. Se caso ficar muito grosso, eu acrescento mais leite. Se caso ficar muito mole, eu acrescento mais açaí. E assim eu vou fazendo, tá? E agora aqui eu coloco o leite condensado também no olhômetro. Tô uma boa apertada aqui. Se caso eu provar e achar que tá faltando mais um pouquinho, eu coloco. Se você quiser, você pode também colocar banana, né? Alguma outra fruta que você goste, um morango. Aqui eu costumo fazer somente assim, porque eu não gosto da banana na vitamina de açaí. Mas tem gente que gosta, então pode colocar também. E agora é só fechar aqui e bater. Toma um açaizinho. Vê se você gosta. Bom? Bom mesmo? A cara do Bernardo, gente. Tudo que ele fala que é bom, faz essa cara. Bom ou ruim é a mesma cara. Gostou? Porque o açaí ele gosta, mas o Bernardo tem essas coisas chatice, né? Vai tomar? Levei lá pro Cláudio, pro meu tio, gente. Eles amaram. Bom demais, né? Nesse calorão e ainda mais que eles tão mexendo com esse serviço, que cansa muito, né? Então, nossa. Gente, muito gostoso. Muito bom. Nossa, muito bom, gente. Geladinho. Depois vocês façam aí na casa de vocês e me contem. Fica muito gostoso. E olhem só o resultado desse cabelo, gente. Vim aqui na perda janela pra vocês conseguirem ver. Porque daqui a pouco o sol vai embora e vocês não vão conseguir ver. Gente, estou simplesmente chocada. Olha só. Eu amei. Ficou melhor do que eu pensava. Olha, gente, que lindo esse tom. Ficou meio acobreado, meio avermelhado. Era igual eu queria. Porque antigamente o meu cabelo era dessa cor. Gente, ficou igualzinho eu queria. Olha. Meio avermelhado, meio cobre. Gente, está lindo. Olha como que valorizou os cachos. Gente, valorizou demais os cachos. Deixa eu vir na claridade. Olha isso. Que lindo. Nossa, eu amei. Amei, amei, amei. Tem hora que ele fica mais pro loiro. Tem hora que ele fica mais acobreado. Depende da luminosidade, olha. Aqui já está mais acobreado. Olha, que lindo. Gente, eu achei que não ia dar certo. Porque quando eu vi meu cabelo molhado e vi que estava bem escuro. Eu falei assim, esse trem não vai pegar. Não deu certo. E a hora que ele foi secando, eu comecei a ver as pontinhas. Depois eu amassei ele pra quebrar o durinho. E olha isso. Olha isso. Gente, ficou muito bom. Parece até que meus cachos ficaram melhores. sério, ele soltou um pouco os cachos. Porque eu estava achando meu cacho muito cacheadinho. E estava ficando muito miudinho, sabe? E a descoloração soltou os cachos, gente. Olha. Que lindo. Eu amei. Olha só. Depende muito da luminosidade. Aqui mesmo, parece que meu cabelo está mais escuro. Está vendo? Mas mesmo assim, dá pra ver que tem umas mechas mais claras. Aqui ele está mais pro castanho. Quando eu estiver assim, dentro de casa, nem parece tanto. Mas quando eu vou pra claridade, vou pro sol e pra claridade, vai aparecer nas mechas. Olha só. Que lindo que ficou. Nossa, eu amei. Eu amei. Acho que cabelo mais claro realça muito os cachos. Olha só como que realçou. Estava sentindo falta disso. Porque meu cabelo estava muito escuro. E não estava realçando as finalizações que eu estava fazendo. As hidratações. Às vezes o cabelo estava bem mais brilhoso e não aparentava tanto. Gente, amei. E meu cabelo ficou super macio depois daquela hidratação. Quase não senti que danificou. Claro, fica um pouquinho só mais áspero. Bem nas pontinhas. Mas isso aí, com o tratamento, a gente consegue recuperar rapidinho, gente. Olha. O que você achou, amor? Ficou lindo o seu cabelo. Gostou? Gostei demais. Gente, gostei muito. Estou indo em todas as claridades para ver o cabelo. Toda hora eu saio para fora, eu vou lá dentro, olha. Gente, eu amei. Gostou mesmo, amor? Tipo o que era antes, né? Era o que era antes, oi. Meu cabelo era assim, que eu tinha... Bem bonito, gostei. Eu tinha feito as mechas, você lembra? Lembro. Aí depois eu taquei uma tinta por cima e ficou assim, dessa coisa, exatamente assim. E agora eu descobri essa champuzada e fiz. Realçou mais o escacho, não realçou? Realçou demais, eu gostei demais seu cabelo assim. Deu outra cara, né? Eu, com certeza. Gente, sério. Pode ser mais nova, amor. Não que você não seja, né? Mais bonita ainda que seja ela. Nossa, eu achei que deu mais certo para mim do que cabelo mais escuro. Vou até passar no meu, ué. Ah, é? Sei demais. É igual. Gente, olha só, vim para aqui e para baixo para vocês verem. Tá vendo? Vai mudando conforme a claridade que a gente está. Olha assim, que bonito. Lá em cima estava ruivão, né? Aqui já está mais suave, ó. Depende muito do lugar que eu estou. Vocês relevem essa bagunça lá de trás. Gente, eu estou amando. Sério, nossa. Estou aproveitando a luz do dia aqui para mostrar para vocês como é que está, porque a hora que anoitecer vai dar para ver mais nada, né? Gente, ficou lindo, 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 lindo. Vou até tirar umas fotos agora. A Nanda, gente, ela passa um tonalizante cinza depois da descoloração, mas eu não achei necessário passar no meu porque ficou da cor que eu queria que ficasse. Então, eu vou deixar assim mesmo. Nossa, gostei muito, 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 gente. Nossa, eu estou apaixonada. Agora já é seis e pouquinho por aqui, gente. Meu tio acabou de sair daqui que ele estava colocando nessa área aqui, gente. Olha só com seranca. Gente, eu não estou nem acreditando. Nossa, parece bobo, né? As pessoas iam ficar assim. Ai, não, que bobeira essa menina com a felicidade, ter essa felicidade toda por causa de um piso, gente. Mas, nossa, esse aqui eu sonhei demais com isso aqui. Nossa, gente, está muito lindo. Olha a diferença que faz um piso. Gente, eu estou chocada de tão bonito que está ficando. Olha, eu amei esse piso. Amei muito. Achei que deu tão certo. E agora eu acho que vai até realçar mais as coisas aqui da área gourmet, né? Gente, nossa, amei demais. Olha. Olha quanta coisa ele fez hoje. Amanhã ele volta. Aí deve revestir aqui a escada e o restante da área gourmet toda aqui. Aí depois vai faltar só esse esbarrado aqui, ó. pra poder colocar os rodapé também. Gente, estou feliz demais. Nossa, Deus. Deus é maravilhoso. Nossa, Deus. Gente, olha só como um detalhe faz diferença. O Claudio acabou de concluir aqui, ó. São mais de sete horas da noite. Ele ficou aqui até tarde pra concluir aqui, ó. E, gente, olha só como que ficou. Gente, fiquei chocada porque como estava com aquelas listras brancas não dava pra ver direito, né? Aí ele foi e limpou depois que ele terminou de colocar. Nossa, deu muita diferença. Eu gostei muito desse detalhe. Olha só como que fez diferença. Você gostou, amor? Gostei demais, né? Nossa, gente. A gente tá igual duas crianças, né? Quando ganhou um presente novo. E ainda tá sujo porque eu passei o pano das três e ele fica esbranquiçado ainda. Fica. Nossa, como faz diferença, né? Pequenos detalhes grande diferença, viu? Só atualizando vocês aí pra vocês verem como que ficou. Ai, gente. Nossa, vocês não imaginam. Tão aqui falando tentando com o Claudio. Nossa, não tô acreditando que eu tô vivendo pra ver isso. Gente, porque anos atrás parecia... Tem umas coisas na vida que a gente parece tão impossível, né, amor? É, tem umas coisas que eu faço que tá aqui tu agarrado, né? E quando a gente casa é tanta coisa pra fazer que eu nunca conseguia enxergar, sabe? É, a gente chegando hoje assim terminando a casa porque foram muitos anos. E, gente, isso aqui era um sonho muito grande, meu. Mais do que qualquer coisa aqui em casa, né? Primeiro era a minha cozinha depois isso aqui. Nossa, vê assim, gente. Eu acho que eu tô até chata já de tanto que eu tô falando isso no vídeo mas é porque eu tô muito grata mesmo. Muito feliz, não? Dá nem pra acreditar. E desde quando eu coloquei esse blindex aqui você lembra? Tem muito tempo, né? Eu queria tanto colocar um negócio assim É, o Claudio sempre falou. Eu voltava a pedra, né? Você achava as casas tão bonitas que tinha essa... Esse detalhe. ...liminação de blindex com pedra alguma coisa limita com pedra. Eu lembro. O Claudio sempre me mostrava nas casas. A gente tava na época de reparar as casas, né, amor? É, nossa. Aí toda casa que o Claudio via que tinha tipo essas pedras e falava, olha, amor, assim eu quero fazer lá em casa. Aí você vê, anos depois que a gente foi conseguir colocar. E a gente fez aqui a sala e o antigo quadro do Bernardo foi em 2012 e 2013, né? Foi. Depois de sete anos que eu coloquei esse aqui que foi, eu consegui. Bom, demorou demais. Ele tinha deixado até meio embuçado, né? Pra poder colocar cerâmica. Só que acabando pintando, né? Pintando, aí teve que picotar. É. Mas tá ótimo, gente. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus tem o melhor pra nós e Ele sabe a hora certa, né? Pra todas as coisas. E eu sou muito grata, viu? Nossa, tô muito feliz. Muito mesmo, gente. Agora eu tô aqui com o Bernardo, gente. Nós tamo aqui esperando o Cláudio, né? Pra gente ficar um pouquinho junto. Ele tá lá juntando as ferramentas, limpando as ferramentas dele, porque tem maior cuidado com as ferramentas, ó. Tá bem aqui. Ai, gente, eu tô apaixonada naquela parede, olha. Nossa, Deus é bom, né? Você tá feliz que a nossa casa tá ficando arrumadinha? Sim. Tá? O Bernardo tá tão bonzinho, gente. Nossa, né, Bernardo? Uhum. Tá muito bonzinho. Aí agora à noite eu gosto de tirar pra ficar um pouquinho aqui com o Cláudio, com o Bernardo, porque a gente fica com essa correria, né? O Cláudio lá mexendo, eu também mexendo com as minhas coisas, né? E agora é tirar um tempinho pra gente ficar junto. Mais tarde eu vou sentar pra editar vídeo pra vocês, esse vídeo que vai amanhã. E, gente, olha só. Até na parte da noite tá dando pra ver, olha, como meu cabelo ficou iluminado. Gente, ficou muito bom. Nossa, fiquei feliz demais. Não pensei que ia ficar assim. Você gostou do cabelo da mamãe? Uhum. E é isso, gente. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu mostrei aí, na real, como foi o meu dia, né? Tudo que eu fiz hoje aqui com vocês. E se você gostou, deixa o quê, Bernardo? O like. Isso. Se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito. Grande beijo pra vocês. Muito obrigada, viu, por passar mais um dia aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.